Música Uns 3, 4 anos de idade, minha mãe conta que ela perguntava Raquel, o que você quer ser quando crescer? A minha única resposta era famosa Música Eu não sabia como eu queria ser famosa, mas eu queria ser famosa Quase desisti, mas eu persisti Música Nada que a gente não faça com determinação e treino Que a gente não consiga executar Música Olha, sem dúvida a gente tem o nosso ícone brasileiro que é o Neymar Só que o Neymar eu já conheci, o Cristiano Ronaldo eu também já conheci Então quem falta na minha lista é o Messi Então eu gostaria de bater uma bolinha com o Messi Música Eu queria ser boa no futebol freestyle, então eu treinava pra isso Eu não tinha o objetivo de trabalhar com isso, nem fazer dinheiro com isso E nem ficar conhecida com isso Olha, uma memória de infância que eu tenho como se fosse ontem Na faixa dos meus 9, 10 anos de idade Eu já me destacava no futebol E eu lembro de um campeonato Eu era a única menina, minha mãe teve que assinar um termo se responsabilizando por mim Eu era titular do time masculino da minha sala, né, do interclasse Todos os professores, diretores gostavam de acompanhar e ver a Raquelzinha jogando O meu start no futebol acho que foi na China Através da proposta que eu recebi pra me apresentar lá Antes de lá eu fazia futebol freestyle pra fazer vídeos e brincar com os meus amigos, o homem e o irmão Eu trabalhava como recepcionista, fazia trabalhos como recepcionista bilingue, cachê Tudo que eu ganhei na China, a repercussão que deu o meu trabalho lá Eu voltei e falei assim, eu quero viver do futebol freestyle, eu quero viver dessa arte É a minha paixão e é o que eu quero fazer Foi através do YouTube, através das redes sociais que eu acabei tendo muita visibilidade E começaram a aparecer cada vez mais propostas para estar na TV, ir para outros países e conhecer lugares e eventos incríveis Olha, eu vivo muito essa experiência através do meu canal do YouTube Meninas e meninos dizendo que querem ser como a Raquel Isso é muito gratificante, acho que é a parte que mais me toca Poder ensinar uma manobra, ensinar um drible e ver que a criança mandou mensagem assim Nossa, eu consegui! Então assim, eu acho que o mais importante é trazer felicidade para as pessoas e trazer essa experiência Acredita, acredita, vai atrás, não desiste, que é o que aconteceu comigo, né? Olha, eu sofro muito preconceito, não tem como dizer que não É difícil ganhar respeito, você se impor Porque o futebol ainda é um mundo muito masculino Então a gente está conquistando o nosso espaço Se a gente chega, mostra um pouquinho da habilidade E a gente vai ganhando caminho e abrindo portas É claro, tem muita gente que olha e fala assim Ah, é sorte! Nossa, acho que as pessoas não sabem nem metade da história Quantas horas por dia eu passava treinando com a bola Quantas horas? Sentava no chão, chorava Eu ficava às vezes oito horas Ou treinava das oito da manhã, meio dia Almoçava, voltava para treinar e ficava até a noite Só parava na hora que a minha mãe gritava Raquel, vem tomar banho, vamos jantar e chega de futebol por hoje Acho que uma realização hoje para a Raquel seria bater o recorde de embaixadinhas Hoje está em sete horas e vinte e quatro minutos Ou seja, eu tenho que fazer mais De repente oito, dez horas, doze Quanto meu corpo aguentar Se eu recebesse uma proposta para bater o recorde até a Copa Sem dúvida eu aceitaria Eu me dedicaria, faria de tudo para bater esse recorde Mostrar a força do Brasil, levar o nome do Brasil Levar a minha história para o mundo A transformação que eu gostaria de levar é a fé Em primeiro lugar a fé, que eu acho que ela move montanhas E o principal, planejamento e treino Se você não se planejar, não colocar uma meta de seis meses, de um ano O quanto você tem que se dedicar a cada mês, a cada trimestre Não acontece, então se planeje, busque de verdade os seus sonhos E tenha fé, principalmente fé em Deus Que as coisas acontecem Acho que há dez anos atrás O mundo para mim era o meu colégio e a minha escola Eu não tinha nem noção que o mundo era tão grande Que eu fosse conhecer tantos países e tantas pessoas Que eu via na TV e falava assim Nossa, acho que eu nunca vou nem pensar em conhecer essa pessoa Como Faustão, Silvio Santos, Cristiano Ronaldo Hoje é real O futebol transformou a sua vida, né? O futebol transformou a minha vida, sem dúvidas Bom, estou muito feliz de ser a primeira a falar sobre o projeto Ginger C Espero que seja um sucesso Que nós possamos ajudar muitas crianças E levar esse amor, transformar sonhos em realidade E é um prazer estar aqui Vocês vão poder assistir outras pessoas e outras histórias assim como a minha Então continua aí Ligado Ginger C Tchau 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 Tchau